Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem contos de fadas com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, com as consequências Posso ser julgada por um pecado de amor A parecida de Fátima Leão nasceu em 2 de novembro de 1955 Na cidade de Rio Verde, interior de Goiás Cantora e compositora Fátima Leão tem um currículo invejável São de sua autoria as músicas Dormir na Praça, Tranque a Porta e Me Beija, A Fila Anda, entre tantas outras Artistas como Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, Chitãozinho e Chororó já gravaram suas canções Fátima é uma das grandes compositores que esse país já viu No vídeo de hoje nós vamos saber um pouco mais da sua vida e história E saber por onde anda a cantora Fátima Leão Assista até o final porque o vídeo está bem interessante É galera, nós temos agora esse botãozinho em formato de coração aí embaixo Que é o Valeu Demais Mais uma forma de vocês ajudarem o nosso trabalho Pode ser com qualquer valor que vocês quiserem E o seu comentário ainda fica destacado nesse vídeo Vai ajudar demais a sua contribuição Então sem mais enrolação, bora pro vídeo E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui no vídeo Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário Ah, me segue lá no Instagram que é Diogano com 3 horas no final Tá beleza? Então é isso, bora lá Carreira Fátima Leão começou a cantar ainda na adolescência Em festivais de música no estado A realidade financeira era muito ruim Foi então que Dona Lázara, mãe de Fátima Vendeu a máquina de costura para financiar as viagens da filha Era o primeiro investimento numa carreira de sucesso Fátima Leão chegou em São Paulo em 1985 E a ideia, claro, era ser uma cantora famosa Percorrer o Brasil e vender muito disco O repertório era de composições próprias O que chamou a atenção de muitos artistas Em pouco tempo, as músicas de Fátima ganharam intérpretes muito famosos Fátima Leão herdou o perfil musical da mãe e da avó Que aprenderam a cantar em colégio de freiras Ainda menina, aprendeu a tocar violão graças à ajuda de amigos Que emprestavam o instrumento Determinada, Fátima chegou a limpar uma escola de música Em troca de aulas de violão Tempos depois, já dava aulas particulares O que garantia o sustento de boa parte da família Fluente no sertanejo, Fátima Leão está presente no repertório De vários intérpretes desse estilo Em 1992, por exemplo 14 músicas de Fátima Estavam entre as mais tocadas no Brasil A jornada de muitos artistas Começou pelos versos de Fátima Leão José de Camargo e Luciano, por exemplo Conheceu a compositora no início da carreira O sonho de Fátima Leão era ser uma grande cantora Mesmo tendo lançado seis CDs É ao lado de compositora que está mais presente Em seus vários anos de carreira Hoje somando mais de 1700 sucessos gravados Especialmente por duplas sertanejas Fátima iniciou sua carreira em 1985 Com a música Objeto de Prazer Parceria dela com Mato Grosso E gravada pela dupla Mato Grosso e Matias No ano seguinte A partir dali compôs com inúmeros parceiros Entre eles Zezé de Camargo e Luciano Chororó, Neto, Elias Muniz Joel Marques, Randall e Alexandre Suas músicas figuram em álbuns De Zezé de Camargo e Luciano As músicas são E Deus é por Nós Deu Ocupado de Novo E Muda de Vida Já Chitãozinho e Chororó Tem a música Alô Leandro e Leonardo Gravaram Entre o Gole e o Outro João Paulo e Daniel gravaram Você só me faz feliz Bruno e Marrone O Campeão E Dormir na Praça E Leonardo em sua carreira solo Fiz Tudo Errado e Amanhã Outros artistas que gravaram suas canções São Rio Negro e Solimões Sandy Júnior Chico Rei Paraná Milionário José Rico Raça Negra Grupo Raça e Daniel Entre as músicas que ela própria canta Estão Pecado de Amor Agora Chega Quase me chamou de amor E etc Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Que Deus não escreveu assim Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus Um oração Que me devolva o seu amor Agora Se não deu certo É eu e você Um Pra cada lado Eu perdi a chance De ser Feliz Fátima Leão The Fever Gravou o gostoso sentimento De Fátima e Zezé de Camargo Ao longo da sua carreira Fátima Leão Colocou sua assinatura Em canções que fizeram E ainda fazem sucesso Nas rádios Nas TVs Como por exemplo O tema da novela Marcas da Paixão Da Rede Record Nas vozes de Jean e Giovanni Nas telas do cinema Temos a música E Deus é por nós Interpretado por Zezé de Camargo E Luciano No filme central do Brasil Mas principalmente Nos corações apaixonados Polêmica Uma vez a cantora Se indignou Com a cantora Paula Fernandes Pois ela deu Algumas declarações Que foi ela A primeira cantora Do sertanejo A divulgar o gênero Se auto-intitulando Mãe do movimento Feminino sertanejo E em outro momento Ela disse ter sido Humilhada pela cantora E pela equipe dela Ela chegou até A gravar um vídeo Revoltada Me sinto até um pouco Mãe desse movimento Feminino Sertanejo Desde 2010 Foi quando Eu fui lançada Até então Não tinha Uma mulher Que estivesse cantando Para as mulheres E pelas mulheres E aí A partir dessa época Para cá Eu percebi Uma mudança Grande E agora A gente vê o resultado As mulheres todas Mostrando que vieram Cada um do seu jeito Com o seu estilo Com a sua voz E Existiu uma declaração De uma artista Falar que até 2010 Não tinha uma mulher Que representasse o sertanejo Pois é Depois de 2010 Que ela foi lançada Aí A música sertaneja Teve uma mulher cantando Engraçado né Que Ela é tão percussora Da música sertaneja Que é onde ela faz show Ela não volta mais Como ela A música sertaneja Já ganhou o nome com ela Respeita mocinha Onde está Irmãs Galvão Onde está Jaine Onde está Muita gente cantando Muita Muita gente cantando Tem muita mulher Cantando Antes de você Que você simplesmente Não respeita Você é a percussora Me desculpa Paula Fernandes Mas eu acho que você está Brincando Com a inteligência Do brasileiro Ela também teve Um atrito Com o cantor Mato Grosso Da dupla Com Matias Pois ele estava Assinando músicas Que seriam dela Como se fossem dele Momento triste Em 2016 Fátima passou Por um momento Bem delicado Na sua vida Acontece que ela Foi internada No dia 8 de julho Pois estava Com suspeita De AVC Segundo o assessor Dela Ela estava Com visão dupla No olho direito Ainda com um sintoma Acabou sendo internada Com queixa De diplopia E náuseas E suspeita De acidente vascular Cerebral Isquêmico Muito querida Por todos Fátima recebeu O apoio de fãs E famosos No Instagram Da dupla As marcianas Celina postou Uma foto Junto a cantora Agradecendo a Deus A melhor amiga Na foto Aparece Fátima Com um tapa-olho E Celina sugere Lançar moda Mas afinal Por onde São Paulo São Paulo Mas pelo menos Uma vez por mês Faz questão De passar alguns dias Na terra que adotou Como sua A cidade de Franca Ela tem participado De alguns programas Na TV E continua com força total Cantando E encantando Recentemente Fez até participação Em uma live Da cantora Roberta Miranda Fátima Leão Hoje em dia Está com 66 anos E nós aqui do canal Desejamos toda a saúde Do mundo E sucesso para ela Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem quantos de fadas Estou um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Se bebo eu choro Se choro eu te chamo E chega a doer O tanto que eu amo Me deixou jogado Feito indigente Mas nem da cachaça Sou tão dependente Sou tão dependente Então é isso Gostaram de lembrar Dessa ótima cantora E compositora Qual música dela Você mais gosta Você sabia que Essas grandes composições Eram dela Quem que você gostaria Que eu fizesse um vídeo Mostrando por onde andam Diz aí nos comentários Lembrando que Quem fizer aquele comentário Bem legal e interessante Eu vou fixar o comentário Não esqueça Se inscrever no canal Ativar o sininho E fique à vontade Para compartilhar esse vídeo Com todos Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau